Um partido que vem ao céu Mas todo mundo me falou Que você nunca prestou E eu não sei te acreditar Vivo! Voltamos pro ar aqui na TV A gente está simultaneamente também ao vivo lá pelo Facebook Um grande beijo pra todo mundo do Facebook A gente conversou rapidinho no Facebook Falando da tua agenda de shows, dos colaboradores, né? E agora a gente vai conversar aqui também ao vivo pela TV Como é que tá a agenda? Pega a cola, não tem problema nenhum não Olha, a agenda tem dia 29 29 de agosto Tem que pegar a cola aqui, é muita gente Eu te ajudo, eu te ajudo Eu te ajudo Tá aqui, olha, 29 tem o Arraial do Japim Seipe, meu reduto Dia 5, Boteco do Quicabana 5 de agosto, tá? Quicabana No dia 7, Aquáticos Aquáticos, dia 18, Recanto dos Amigos Dia 2 de setembro, Careiro da Vaz Careiro, atenção Tu é de Careiro? Sou de Careiro Olha, vai ver a terra dele Mandar um alô especial pra lá, né? E no dia 9 de setembro vai pra uma festa particular Particular Onde é essa festa pra eu ir? Mentira, não quero saber Olha, gente Pode dizer? Pode sim É um aniversário de 15 anos 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 Vai convidar, eu te levo comigo Distribuidores Ah, os patrocinadores dele Distribuidora G.O., Cláudio da Rocha Embarcação Vival do Salão Ramon Diniz Um alô especial pro fã clube E moçada do Facebook Isso, a moçada do Facebook Tá aí, curtindo aí as transmissões Terceiro CD com três músicas autorais Tá aqui no ruim São treze, Márcia Não, mas tem três músicas que são autorais As outras músicas são Todas são autorais? São treze autorais e dez covers São vinte e três faixas Ah, são treze músicas autorais? É, treze músicas Ah, o diretor me disse treze, diretor Eu ouvi três São treze Treze autorais e mais dez covers O total são vinte e três faixas, né? Tá ótimo O telefone pra contar O melhor do Rocha Sofrência O telefone pra contar é 991-80-7154 991-80-7154 Sim, ok, você Vem cá Vem cá tu, Josélia Gente, ser humano Olha, Josélia Fica aqui, Cleiton A Josiana, né? Josiana ganhou na OCA Quem ligou foi teu marido, não foi Josiana? Eu li Teu marido é o José Carlos Sim Vocês moram onde? No Jorge Teixeira No Jorge Teixeira? Ele tá em casa agora? Tá Por que ele não pode vir? Porque tá cuidando do meu bebê Ah, quem cuida do bebê na casa dela é ele Tá certo a você Veio buscar aqui, olha, o vale-almoço Vocês vão quando lá almoçar no Naoca? Pode ser amanhã Hã? Pode ser amanhã Se pode ser amanhã? Claro que pode ser amanhã Pode ir amanhã Pode ser a hora que você quiser Tá bom, Josiane? Tá bom Josiane, né? Então tá ótimo Obrigada, viu? De nada Olha, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade Tá ótimo Obrigada, Josiane Pode ir, viu? Beijo, 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 beijo Vamos assistir agora a Esquadrilha da Fumaça Foi isso Essa Esquadrilha da Fumaça me deu uma confusão na minha casa Top, né? Olha, top Foi lindo, foi lá na Ponta Negra Todo mundo tava lá E você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade Eu e o Cleiton vamos chamar Vamos dizer assim No ar a Esquadrilha da Fumaça, vai Deus fez já No ar a Esquadrilha da Fumaça Sentados na grama ou em qualquer lugar O importante era ter uma visão privilegiada para assistir a apresentação Uma atração que realmente o povo amazonense sempre espera por essa dada, né? O pequeno Bernardo já não aguentava esperar Ele queria ver Avião A André, a mãe dele, trouxe o menino para matar a vontade do garoto Primeira vez que o Bernardo tá vindo Eu tenho certeza que vai ser um grande espetáculo E logo o momento mais esperado chegou por volta das 5 horas da tarde Manobras impressionantes e uma sincronia rara de se ver nos ares Era todo mundo olhando pra cima Ninguém queria perder um detalhe que fosse Foi um verdadeiro espetáculo Difícil mesmo ficar sem olhar para o céu Há pelo menos 8 anos os amazonenses não viam de perto a Esquadrilha da Fumaça Tempo suficiente para sentir saudades dos acrobatas do ar A última vez que eu vi, acho que foi em 89 ou 91 nessa época, né? Eu sou militar também Eu acho uma maravilha ver isso aí Ver o público aí de Manaus Muitos turistas aí Muito bom De nota 10 Os sete aviões se apresentaram durante meia hora Foi a primeira vez que a aeronave modelo A-29 Foi usada pela Esquadrilha da Fumaça O que a gente traz de novidade com relação à última demonstração É justamente Nós estamos voando pela primeira vez com o A-29 Super Tucano aqui na região Já a aeronave já usada há mais de 10 anos pela Força Aérea Brasileira Na vigilância das fronteiras, inclusive aqui na região amazônica Mas pela Esquadrilha da Fumaça é a primeira vez que a demonstração acontece aqui com essa aeronave Muita gente foi a Ponta Negra acompanhar a apresentação Algumas pessoas estavam no calçadão Outras nas sacadas dos prédios Algumas na praia ou mesmo nas lanchas A apresentação dos aviões foi em homenagem aos 144 anos de Santos Dumont O patrono da aviação brasileira Um ilustre insigne brasileiro que inventou o avião Invento a partir do qual ele deu nova dimensão a toda a humanidade Hoje os aviões nos permitem cruzar os céus de forma continental Nós vamos de um continente ao outro em muito pouco tempo Graças à invenção desse brasileiro ilustre Uma figura nacional que nós cultuamos e cultivamos E o fazemos não apenas na Força Aérea Brasileira Mas em toda a sociedade nacional Antes da Esquadrilha, foram os paraquedistas que deram um show à parte para o público Esse garoto aí, chamado Mentori, estava encantado Eu achei mó legal, que tipo assim Meu pai já quis ser um paraquedista Só que daí eu tô vendo aqui Eu falei assim, pô, será que eles ficaram já com medo de altura? Eu fico pensando assim Mas a solenidade por aqui começou antes disso tudo Primeiro com o desfile dos militares Homens e mulheres da Força Aérea Depois com a entrega das medalhas Santos Dumont Autoridades militares que contribuíram com a Força Aérea Brasileira Numa tarde pra lá de especial Quem foi à Ponta Negra? Certamente tem muita história para contar Bonito, bonito, bonito Foi o show ontem lá na banda da Ponta Negra Como a gente tá vendo aí o Fred Rocha trazer Agora eu queria aproveitar pra dizer também Que a ROCAM, né? O grupamento militar, Rondas Ostensivas Cândido Mariano Está fazendo hoje Não, vai fazer amanhã na realidade 20 anos Mas hoje é que é É hoje mesmo Já estamos dizendo aqui que é hoje Eu encontrei um policial militar que mora lá comigo Que eu não vou dizer quem é, o tenente E ele disse que hoje era a apresentação do Que a comemoração seria amanhã Mas hoje é que eles iam fazer lá o destacamento e tudo, né? Então um grande beijo pra todo mundo da ROCAM Que trabalha todos os dias Pra poder defender a gente E o show realmente na Ponta Negra foi lindo Olha só, gente 12 horas e 19 minutos Vamos falar em ROCAM e Polícia Militar Vamos trazer também aqui Mais uma apresentação De uma carga de pelo menos 3 milhões Depois de um trabalho incessante Pela Delegacia Especializada em Roubos Curtos e Defraudações E a reportagem que a gente traz agora na tela Com o Bruno Fonseca Bruno? Pois é, Márcia A polícia conseguiu prender essa dupla Que eles são envolvidos em roubo milionário Ildemar Azevedo da Costa De 31 anos E Juan Ricardo Braga Carlucci De 25 anos Eles são envolvidos, Márcia Em um roubo de carga Avaliado aí, Márcia Em 3 milhões e 46 mil reais Foram 4.356 microprocessadores De uma empresa aqui do Polo Industrial de Manaus Mas quem vai explicar melhor pra gente É o doutor Adriano Félix Aqui da Especializada em Roubos e Furtos e Defraudações Doutor, explica pra gente Como é que foi aí essa ação Eles abordavam a transportadora A caminho já da empresa De onde seria aí a carga recebida Perfeitamente Havia uma informação privilegiada De um funcionário dentro da empresa Que repassava pro Ilde Todas as informações de cargas valiosas Que chegavam Carga essa Que eram de face a comercialização E a partir daí Eu chamava os outros integrantes Dessa organização Para praticarem o roubo Agora doutor São quantos integrantes nessa quadrilha? Essa quadrilha Essa organização criminosa É composta de cinco integrantes Eram três pegadores Os três que abordavam Tem o funcionário da empresa Que dava informação privilegiada E o Ildemar Que organizava e financiava Toda essa ação Por parte desses criminosos Doutor, eles conseguiram vender Todo o material Para uma empresa do Paraguai É isso? Procede essa informação? Segundo informações do Ildemar Ele menciona que Essa carga foi vendida Para fora do Brasil Para o Paraguai A gente vai fazer Esse trabalho investigativo Para ver se a gente consegue Localizar Esse material ainda Tá certo, então muito obrigado Pelas suas informações Doutor Adriano Félix Aqui da especializada Em roubos e furtos E defraudações Eles dois já foram presos Mas a polícia aqui Também trabalha Na busca do Renan Martins De Oliveira Que também faz parte Dessa organização criminosa Ildemar, eu queria saber De você Você foi pego já Ali No aeroporto Você vinha da Venezuela Estava desfrutando Do dinheiro Desse roubo Era isso, Ildemar? Não tenho nada a declarar Nada a declarar? Nada Qual era a sua participação Nesse crime? Você era o cabeça De tudo Você que arquitetava tudo Na hora do roubo? Não tenho nada a declarar O que você fez com o dinheiro? Não tenho nada a declarar Só na presença Do meu advogado E você? Tem alguma coisa a falar? Você que estava aí envolvido também? Nada? Tá aí, Márcia Agora, Juan e Ademar Foram indiciados Pelo crime Roubo Majorado E também Organização criminosa Ao término dos procedimentos Eles vão ser encaminhados A penitenciária Bruno Fonseca Para o agora Muito obrigada Bruno Fonseca Acabou o trabalho Desse pessoal aí Que estava achando Que podia dar golpe Numa carga milionária Agora a gente olha 12 horas e 22 minutos A gente continua falando Sobre apreensões E agora a gente vai trazer Mais outra apreensão De uma tonelada De produto contrabandeado No centro da cidade O Bruno Fonseca Que foi fazer também Diretor Foi no hotel E o Bruno também Foi fazer essa apresentação Porque o Bruno Fica amanhã todinha Fazendo esse trabalho Para poder trazer A nossa ronda policial Bruno Pois é, Márcia Wellington Satorrino Freitas de 34 anos Foi preso em flagrante Na tarde desta quinta-feira Depois de ser encontrado Com um celular roubado E cerca de uma tonelada De produtos contrabandeados Que estavam em um hotel No centro da capital Segundo a polícia Márcia As equipes chegaram Até o homem Depois de rastrear Um celular roubado Que estava com ele No bairro da Cidade Nova Na Zona Norte Aqui de Manaus O homem tentou fugir Em um carro Mas foi capturado Pelos policiais Ele alegou Que comprou o celular roubado E dentro do carro Onde ele estava Onde ele tentava fugir Foi encontrado Várias capas de celular E ele disse Que tinha uma loja De produtos de celulares Mas não quis falar Onde era A namorada dele Entregou ele Entregou o local E quando a polícia Chegou lá No centro da cidade Foi encontrado Todo o material De acordo com a polícia Cerca de uma tonelada De produtos contrabandeados Entre capas e tablets E celular Carregadores E telefones fixos Foram apreendidos Esses produtos apreendidos São internacionais E que não tem comprovação De entrada no país Então a polícia Entendeu aí Que isso é um crime De descaminho Que é a entrada De produtos estrangeiros No país Sem pagar O devido imposto O Eliton Já tinha passagem Pela polícia Por tráfico de drogas E agora vai responder Pelos crimes De recepidação E descaminho Mais em liberdade Viu Márcia Bruno Fonseca Parou agora Obrigada Bruno Fonseca Mais uma apreensão E a gente vê Que é uma apreensão Querendo forjar Mesmo Escrito moda E dentro Não era nada de moda Não era roupa Era acessório Para celular 12 horas e 24 minutos Vamos lá Vem cá Anderson Cleiton Que a gente vai se despedir Passa mais uma vez Já vai cantando É isso? Não Me dá do telefone Abre só um pouquinho Isso Abre mais um pouquinho Isso Abre mais um pouquinho Isso Tá ótimo Tá bom Deixa Obrigada viu Anderson É um prazer nosso Agradecer a todos vocês A produção maravilhosa Eu queria que corrigir Que eu esqueci Do parceiro meu Max É um parceiro nosso Você não esqueceu É que ele era tão importante Que você deixou para o final Jesus me deu placas Jesus me deu placas É esse o nome? Ele trabalha com banda Maxi Um beijo Obrigado gente Obrigada viu Vamos cantar mais uma música A gente vai para o intervalo Daqui a pouco a gente está de volta Daqui a pouquinho tem dia Brigaderia Fica ligado Pegar Pegar meu violão Um copo Uma cerveja Um isque Um cigarro Eu não tô nada bem Vim me aespejando Outro dentro do carro Não sei por que me ligou Com saudade Chorando Carente Forando Querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Te esperando Confiei demais Me enganei De novo Quebrei a cara Mais uma vez Tomei um corre Por você Mais uma vez O meu coração Deu perder E a culpa é sua Se estou aqui Jogado no meio Da rua Me deixa aqui sozinho Eu não quero ajuda Eu fui do inocente Por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor É esse que sentia Ontem era o amor Da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado Pra você